Minha voz vem dos gritos de negros escravos Vem dos povos aflitos de revolução Do gemido, da fome que graça o nordeste É a veste do eco do primeiro som Minha voz vem dos ventos que agitam oceanos Desde mil novecentos, bem antes do nada Vem do prado guerreiro, dos deuses do Olimpo É o garimpo do verbo dos símios primatas Minha voz vem das selvas Dos guisos de cobras Vem do canto dos rios Dos rios da vela coada Dos unidos da flecha de um De o carramãe Do som que produz o coração Do astronauta Minha voz vem da obsessão Dos poetas Vem dos músculos fortes De um estivador Dos filósofos loucos Visões dos profetas Do choro do bebê Na hora do parto Minha voz vem da soma De todas as eras É meu único meio Entre o bem e o mal Do machado de pedra Ao computador É o alívio da alma Na corda vocal Hum! Uuuh! Uuh! 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 E aí Amém.